Quisera amor Fazer amor, fazer amor, quisera Quisera eu poder vê-la há mais tempo Quisera eu poder vê-la há outros momentos Quisera ter te tocado em meu violão Quisera ter me entrado em seu coração Fazer amor, fazer amor, eu hoje vou, eu hoje vou Quisera Fazer amor, fazer amor, eu hoje vou, eu hoje vou Quisera Você foi como um clareado de um dia tão lindo Suavemente me despertou no amanhecer Você foi como encontrar uma estrela cadente Que me incorporou de amor no anoitecer Galorinha castanha, chamei assim você viu Com meu morená, com meu morená Somos a cor Brasil Quisera amor, quiser amor Fazer amor, fazer amor, quiser Quisera Quisera amor, quiser amor Fazer amor, fazer amor, quiser Quisera Quisera poder vê-la mais tempo Quisera poder vê-la em outros momentos Quisera ter te tocado em meu violão Quisera ter me entrado em seu coração Fazer amor, fazer amor, eu hoje vou Quisera Fazer amor, fazer amor, eu hoje vou Quisera Você foi como um clareado de um dia tão lindo Suavemente me despertou no amanhecer Você foi como encontrar uma estrela cadente Que me incorporou de amor no amanhecer Que me incorporou de amor no anoitecer Melorinha castanha, chamei assim você viu Com meu morená, com meu morená Somos a cor Brasil Somos a cor Brasil Que me raising você Você foi quanto a cor Brasil E aí